Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje daremos continuidade ao sistema reprodutor masculino, com o assunto câncer de próstata e o exame do toque retal. Então, preste muita atenção! Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! Então amigão, se você tem preconceito em relação ao exame de toque, é bom que você veja essa aula até o fim, para você perder esse preconceito e vai perceber que a prevenção é o melhor remédio, principalmente sobre as patologias caracterizadas como cânceres, certo? Quanto antes eles forem detectados, menores são os riscos de você ter problemas lá para frente, beleza? Então, para começar, o que é a próstata? A próstata é uma glândula, certo? E essa glândula é responsável por produzir um líquido que é chamado líquido prostático, certo? Esse líquido prostático tem as suas funções, só que o que vai importar para a gente nessa aula aqui é uma outra função da próstata, certo? E é uma função de conversão hormonal. O que a próstata faz, além de produzir o líquido prostático? Ela converte a testosterona, que é o hormônio masculino, numa substância chamada DHT e ela é chamada de diidrotestosterona, por isso que a sua abreviação é DHT, certo? Esse DHT é a mesma substância que causa queda de cabelo nos homens, certo? Esse DHT faz o que? Ele vai regular o crescimento da próstata. Então, é natural que o homem tenha um crescimento da próstata a partir dos 30 anos. Então, a partir dos 30 anos, a próstata começa a aumentar em volume. Então, aproximadamente, o volume da próstata é cerca de 20 gramas. Ela tem o tamanho de uma noz e ela tem o peso de 20 gramas, certo? Então, esse é o tamanho e o peso aproximados de uma próstata, de um adulto jovem, sem alterações na próstata. Só que essa conversão da testosterona, ela começa a causar um aumento da próstata, uma coisa que é natural com a idade. A próstata tende a aumentar. Esse aumento da próstata, em volume e peso, ele pode gerar duas condições importantes e é isso que vai ser diferenciado no exame de toque, principalmente. A primeira é chamada hiperplasia prostática benigna, certo? É um câncer benigno, não causa problema de metástase, certo? O outro é um carcinoma prostático, mais conhecido por câncer de próstata, certo? Nos dois casos, você vai ter o quê? Você vai ter um aumento da próstata, só que ela vai aumentar demais, certo? No caso da hiperplasia prostática, você vai ter um aumento, mas não tem metástase, não tem formação de células cancerosas. No caso do carcinoma, aí sim, você pode ter a formação de células malignas no interior da próstata, além de ter metástases, certo? E aquelas metástases podem evoluir para a pélvica, certo? Formando um câncer ósseo, para o fígado, pulmões, geralmente órgãos pélvicos e abdominais, certo? Então, isso são características de tumores malignos da próstata, eles podem gerar metástases, certo? Então, o que eu quero elucidar para vocês aqui é a importância do exame de TOC na prevenção da evolução do câncer de próstata. Se a gente viu que é natural que a partir dos 30 anos a próstata cresça, pode acontecer o seguinte, ela pode crescer desordenadamente e ela pode gerar uma hiperplasia, certo? E aí essa hiperplasia vai ser detectada pelo seu médico, certo? Ou ela pode gerar um câncer. Aí eu trouxe aqui uma tabelinha para a gente diferenciar esses dois tipos de patologia do que é uma próstata normal, certo? Antes de falar sobre isso, a gente tem que lembrar uma coisa aqui, ó. A gente tem aqui a próstata, ó. A próstata, ela fica embaixo da bexiga, certo? Então, eu tenho a bexiga aqui, a próstata fica embaixo da bexiga e ela fica na frente do reto, certo? Por isso que tem que ser feito o exame de TOC retal. Tem que enfiar o dedo lá e cutucar a próstata para ver o que está acontecendo, certo? Algumas alterações importantes e são as principais, tanto da hiperplasia quanto do câncer de próstata, são as alterações de micção. Então, é importante que a gente veja aqui, ó, que vocês têm aqui uma próstata normal e ela não está causando alteração nenhuma na bexiga. Nesse caso aqui, ó, eu tive um aumento no volume da próstata. Então, isso aqui é a próstata e aí ela começa a apertar a bexiga. Então, o que a gente começa a ver em pessoas que têm câncer de próstata? As pessoas levantam muitas vezes à noite para urinar, porque a capacidade da bexiga vai diminuindo, certo? Então, às vezes a pessoa está apertada para fazer xixi, mas não consegue. Então, várias alterações urinárias vão ser observadas quando eu tenho aumento de volume da próstata. Porque a primeira coisa que ela começa a fazer é apertar a bexiga e isso começa a alterar toda a sua função urinária. E uma coisa importante, quando ela cresce, vocês podem ver aqui que isso que está passando aqui, ó, é o início da uretra. Ela está com sua abertura normal. Quando eu tenho um câncer de próstata ou uma hiperplasia, esse aumento de volume vai fazer o quê? Vai estrangular a uretra. Então, mesmo que sua bexiga esteja cheia, às vezes você tenta fazer força para urinar e não consegue. Por quê? Eu tenho uma obstrução na uretra e isso altera o fluxo urinário. Então, é importante lembrar que as primeiras alterações que ocorrem quando há hiperplasia ou câncer de próstata são alterações de cunho urinário, certo? Então, se você observar alterações urinárias no papai, no vovô ou em você mesmo, corre para o seu médico e faça os exames preventivos, beleza? Porque isso pode detectar um câncer de próstata no estágio inicial e fica mais fácil de fazer o tratamento, beleza? Então, chega de preconceito e faça o exame quando chegar a hora, beleza? Quando é a hora de fazer o exame? Esse exame é indicado a partir dos 40 anos. Por quê? Porque é observado que esse câncer é raro antes dos 50. E ele é mais comum a partir dos 50 anos, certo? Principalmente a partir dos 60 anos. Então, se você faz o exame a partir dos 40, seu médico já consegue detectar alterações precoces, tanto no volume quanto na consistência da sua próstata. E os problemas vão ser diminuídos se você evoluiu para um câncer de próstata. Então, eu trouxe aqui um exame virtual de próstata para vocês perderem esse preconceito bobo que vocês têm em relação ao exame de toque, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Então, o Rogério vai vestir a luva antes, né? Para fazer o exame, então vamos lá. Vamos vestir a luva. Não é vestir não, calçada a luva. Vamos calçar a luva aqui e tal. Então, a luva devidamente calçada. Vamos lá. Então, eu tenho aqui... Isso aqui vai ser uma cavidade pélvica, certo? Esse saldo. E aí eu vou colocar uma próstata normal aqui dentro. Com seu volume normal. Aí eu vou fechar. Quando vocês olharem aqui, ó. Qualquer semelhança com brioco é mera coincidência, certo? Então, a gente tem aqui o ânus. E aí eu vou ter que chegar até a próstata, que está aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou introduzir o dedo. E aí eu vou procurar a próstata. Achei a próstata, certo? Qual que é a diferença da próstata normal para a próstata aumentada ao nível de tumor ou hiperplasia? Vamos ver. Eu trouxe um quadro aqui para vocês que ele deixa bem claras as diferenças entre a próstata normal e a próstata alterada. Então, vamos lá. Por que é importante fazer o toque? Porque é a partir disso aqui que o médico vai conseguir saber se a próstata está normal ou se ela tem problemas. Vamos lá. Primeira coisa. Então, eu tenho aqui dentro uma próstata normal. Seu médico vai olhar e vai falar opa, quando ele verifica a superfície da sua próstata se você não tem alteração nenhuma a superfície dela é lisinha não tem alteração na sua superfície. Sua consistência, certo? Ao toque, ela é elástica, certo? Então, ela tem elasticidade ao toque. Seu volume, ele é normal, certo? Então, ele não vai ter alteração no tamanho, no volume da glândula. Sua mobilidade, ou seja, o seu movimento aqui na cavidade pélvica é bom e a pessoa não sente dor à palpação. Então, isso é observado no exame se sua próstata estiver normal, beleza, certo? Então, não tem alteração nenhuma. Se você está normal, pode voltar para casa. Caso você tenha um aumento na próstata e aí a gente não sabe se se aumenta uma hiperplasia benigna ou se é um câncer, vai acontecer o quê? Eu vou colocar a próstata lá dentro e vou fazer novamente o toque, certo? Aí, quando o seu médico faz o toque, ele toca e vai verificar o quê? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Ele vai verificar, então eu vou direto para o câncer aqui, ele vai verificar o quê? Diferentemente da próstata normal que tem a superfície lisa, ele vai verificar irregularidades na superfície da sua próstata, que pode ser determinante de um câncer pela presença de nódulos dentro da próstata, certo? Outra, sua consistência aqui na normal é elástica. A cancerosa é dura pela presença dos nódulos. Então, ele aperta, ela não é molinha, elástica. Ele aperta, ela é dura, certo? Parece uma pedrinha, parece uma calcificação. Ela é dura, a palpação. O volume, ele está aumentado, então geralmente ela cresce, certo? Pela formação de células cancerosas. Sua mobilidade, geralmente ela é fixa na cavidade pélvica, certo? Ocorre alguma fibrose e ela gruda na cavidade pélvica e você não consegue ter mobilidade da próstata ao toque, certo? E pode haver dor à palpação. Então, vocês podem verificar aqui que existem muitas diferenças na palpação da próstata normal para a próstata com câncer, certo? Então, é por isso que é importantíssimo o exame de toque retal para você verificar principalmente alterações de superfície, consistência, volume, mobilidade e dor à palpação, certo? Então, perde esse preconceito porque a prevenção é o melhor remédio, principalmente para as lesões cancerosas. Se você tem alterações no fluxo da urina, alterações de micção, micção noturna, você está sentindo que está cheio, mas você não consegue urinar, você dá jatinhos de urina, ou seja, você tem alterações urinárias. Se você verificar todas essas alterações, certo? Procura logo o seu médico para evitar que esse câncer cresça e você tenha mais dificuldade de tratá-lo, certo? Por quê? Porque nos casos de câncer, a prevenção é o melhor remédio. Ele vai evitar a evolução do câncer e você vai começar a tratar o câncer na sua fase inicial. E ele vai ter menos chance de progredir e gerar metástases. E aí vai ficar difícil tratar esse câncer, isso pode levar à morte, tudo bem? Então, deixa de preconceito, você não vai ficar menos macho, a não ser que você goste do exame. Gente, não fica com medo não, não vai ficar assim não, tá? Fica tranquilo, volta ao normal. E faça o exame regularmente caso você tenha história familiar de câncer de próstata na família. Beleza, galera? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.